A metafísica bastante e não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, eu pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma? E sobre a criação do mundo? Não sei, não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Eu sei lá o que é mistério. O único mistério é a ver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas de calor. Mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os poetas. A luz do sol não sabe o que faz. E por isso, não erra. E é comum e boa. Não é como certas pessoas que têm a consciência limpa, porque nunca a usar. Nosso programa, Provocações, ele existe para nos ajudar a descobrir, nós, brasileiros, quem somos. Quem somos? Está aqui conosco uma das pessoas mais preparadas para responder a essa pergunta. Ela é Valnice Nogueira Galvão, professora titular de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo. Valnice, soubemos que está saindo um livro seu enorme, de 400 páginas, sobre cartas. O que é isso, Valnice? Bom, é um assunto que me interessa muito, a correspondência das pessoas, não é? Eu passei muitos anos trabalhando, levantando a correspondência do Euclides da Cunha, que é um dos autores a quem eu me dedico. Eu passei sete anos trabalhando, levantando as cartas dele, descobrindo, achando, pesquisando, etc. E como não existe, é um assunto pouco estudado no mundo inteiro, correspondência, eu precisei me valer das cartas dos outros. Então, para mim, se tornou uma praxe habitual, diária, ler cartas de outros autores, para poder entender, estudar as cartas do Euclides da Cunha. Ao fim desse período, em conversa com uma colega da USP e amiga, Nádia Batella Gottfried, que é coautora desse livro, nós propusemos uma outra. Por que nós não fazemos um livro com muitos estudos sobre cartas escritos por várias pessoas? Aí fizemos um plano. Quem é que tinha que entrar, por exemplo, não pode deixar de ter as cartas do Freud, as cartas do Marx, as cartas da Hannah Arendt, as cartas do Pedro I, as cartas do Pedro II, a carta do Testamento do Getúlio Vargas, e assim por diante. E disso resultou um livro que ficou enorme, realmente, tem mais de 400 páginas, tem 37 estudos sobre diferentes correspondências. E muito interessante, muito divertido. Que tipo de estudo? Por exemplo, se você tem uma carta, digamos, de uma volúpia, de uma pessoa por outra. Opa! Correspondência do Pedro I, as cartas de amor dele para a Marquesa de Santos. Sim. E o que é estudar essas cartas? Seria ler as cartas, estudar o contexto histórico, estudar literariamente o que valem essas cartas, o que não valem, e escrever sobre isso, fazer uma reflexão. Me diz uma coisa, se vocês têm assim, uma definição assim, por exemplo, cartas de prazer, cartas filosóficas, cartas políticas, cartas angustiadas, cartas, tem esse tipo de coisa ou não? Não, não, a não ser, o que você disse é mais ou menos uma enumeração caótica, porque muitas dessas são superpostas, tá certo? Não são exatamente categorias excludentes. Não, depende do que, do interesse que elas possam ter. Por exemplo, como você chamaria a carta de atestamento do Getúlio Vargas? É uma carta política. Acho que nisso todos... Seria fácil concordar, não é? E nesse caso eu pedi para um colega e amigo da Unicamp, o Akiru Ozakabi, que tinha feito uma tese de doutoramento sobre discurso político, para que fizesse um, escrevesse um trabalhinho sobre a carta de atestamento do Getúlio Vargas. E ele fez, e ficou muito bom. Era sobre política mesmo. É a carta de atestamento, é só política, né? Ou tinha, ou como dizia a Clarice de Spector, tinha alguma coisa por trás do pensamento. Não, penso que não. No caso da carta de atestamento do Getúlio Vargas, penso que não. Você sabe uma das coisas que, para... O artista, ele sempre vê as pessoas fazendo teses, doutorados, e sempre vê a maioria passando assim, com dez, com louvor e distinção. Isso dá uma sensação a nós, artistas, que já é uma coisa codificada. Então a gente diz assim, olha, a pior coisa para um artista é o gosto artístico de um professor ou de quem faz tese. Isso te diverte ou te agride? O que? Essa frase. A frase? Ah, bem, pensei que você estava perguntando se me divertiu ou me agrediu os dez com louvor das teses. As duas perdi. Eu gosto das duas. Essa, a minha interpretação da sua pergunta é mais sutil. Isso é muito mais. E mais maldosa. E mais do que a sua. As mulheres são sempre mais terríveis que a gente. Jamais. As mulheres são muito melhores que os homens, que é isso. Dão de dez a zero. A mulher não sabe nada. Imagina. Mulher não sabe nada. O homem que é o homem. Vamos lá. Tá bom. Vou iludindo, meu Deus do céu. Como sempre. Sou claro. O que é que você aconselha para o Brasil? O Brasil? Não sabe nada. O Brasil? Ah, senhor. Porque o dinheiro não dá. Sou aposentada? O dinheiro não dá. Ah, eu não sei. Eu não sei o que eu falo. Eu estou muito feliz de ter uma filha bonitinha. Um filho também que eu tenho. Só isso. No infinito, até as paralelas se encontram. A única coisa que eu não gosto é essas matanças que tem, esses crimes que tem, entende? Agora, eu gosto de alegria, ser feliz, ter amizade com todo mundo. A educação brasileira, por exemplo, as pessoas que estudam hoje, as pessoas que não estão estudando, o que acontece? Melhorou a educação brasileira, piorou a revolução de 1964, que durou tanto tempo, piorou, acabou com a educação, melhorou. O que é hoje a educação? Esses alunos de hoje sabem o que foi a ditadura militar? Não sabem? Ou seja, a educação brasileira, com essa sua desandemocracia, que abre faculdades de fundo de quintal, que mostra qualquer coisa, ou então pega na época da ditadura, que tem uma educação assim, não falem mal do Brasil, aprendam a falar tudo bem. Essas deseducações, eu queria saber hoje, se você, atuando como você está atuando, fazendo coisas tão importantes como os seus livros sobre cartas, tão importantes como o seu livro sobre canudos, se você acha que a educação brasileira é uma mediocridade, piora, melhora, se você viu melhorar. Ou seja, a minha pergunta é menor, eu quero que você dê uma resposta grande. Não, está ótimo. Agora você, com essa especificação toda, já me ajudou bastante. Eu pensei que já estava assim. Nem sei, nem sei se eu ainda tenho o que acrescentar. Mas eu diria, indo por partes, eu diria o seguinte, que realmente o ataque que a ditadura militar fez ao ensino público foi intenso. E certamente o destruiu, pelo menos na categoria do secundário, no colégio e no ginásio. Era a melhor rede de ensino do Brasil e 20 anos depois era a pior. Com o fenômeno de desenvolvimento das escolas particulares, caríssimas todas, que servem a uma parcela muito pequena da população, de quem pode pagar, e que já está fatalmente condenado a passar no vestibular, porque teve essa formação melhor, está certo? E isso é uma pena, porque para destruir em 20 anos se destrói. Agora vai construir em 20 anos, não constrói, não se constrói em 20 anos. Isso quanto ao sistema público, eu diria primário também, primário, secundário e colegial. Quanto ao sistema universitário, foi mais difícil, embora o ataque tenha sido forte também, como você bem sabe, foi mais difícil a destruição, ela continua até hoje, o afã de destruição do ensino público continua muito grande. Agora estou falando em nível universitário. E é muito complicado saber o que fazer diante dessa multiplicação de faculdades particulares de fundo de quintal, como você chamou, e que venderam e vendem durante muito tempo a ilusão do diploma, não é? E o que você pode dizer para que essas coisas modifiquem, já que você tem, digamos, um determinado poder das pessoas lerem os seus livros, ouvirem suas aulas, o que é que você aconselharia para esse poder modificar um pouco, para ajudar esse país? No caso do sistema educacional? Exatamente. Bom, eu posso falar à vontade, porque ninguém vai fazer, evidentemente, né? São coisas tão óbvias e tão banais que se fosse para fazer, já tinham feito. Deslocar o dinheiro de certas coisas e investir na educação em primeiro lugar. Quer que eu diga aqui coisas? Claro. Por exemplo, o dinheiro que vai para a corrupção. Se esse dinheiro fosse retirado da corrupção, fosse investido na educação, a educação, no tempo de um mandato de quatro anos, já tinha voltado ao nível que era antes. Mas isso é romântico da sua parte, né? Mas eu disse a você. Isso é romântico e é utópico. Mas é tão banal e tão óbvio que se fosse para ser feito, estavam fazendo. Mas tem países que existe a corrupção e que a educação vai bem. Estados Unidos, por exemplo, Japão, por exemplo. Talvez não seja, nem a corrupção seja tão grande quanto é aqui, nem o ensino seja tão atacável e tão fácil de destruir como é aqui, não é? Provavelmente, provavelmente não. Isso com certeza são instituições mais sólidas, né? Do ensino, estou dizendo. E como é que você fica com essa sua... Não te dá uma angústia você estar trabalhando nesse assunto e ver que as coisas são óbvias e não são feitas? Como é que você reage a isso? Ah, muito mal. Muito mal. O que você gostaria de fazer? De que ponto de vista? De... das pessoas saberem que você está muito mal. Por causa dessas coisas? É. Bom, eu faço o que eu posso, né? Eu falo, eu escrevo, eu agito. Eu faço o que eu posso, eu faço parte de muitas instituições e grupos de trabalho nesses assuntos. Viajo pelo mundo inteiro falando em congressos e tomando parte em coisas de linha de frente, batalhas pela educação, etc. Mário de Sacarneiro, um poeta português contemporâneo de Fernando Pessoa, sabe como fazer uma provocação. Eu queria ser mulher para não ter que pensar na vida, para passar horas falando de moda. Eu queria ser mulher para ter muitos amantes e enganá-los a todos. Ah, como eu gostaria de ter um amante louro, alto, belo, inteligente, só para poder traí-lo, um gordo, baixo, feio e desagradável. Eu queria ser mulher para poder me recusar. Eu amo todos os homens. A minha mãe sempre me dizia, atrás do teu cadáver irão menos pessoas do que os dentes na boca de uma galinha. E agora, tão pouco tempo depois, todos se despedaçam da amizade do teu filho. Eu não nasci para ser filho de açougueira. Eu não nasci para comer comida fria. Eu não nasci para dormir em cobertor velho. E que culpa eu tenho se eu nasci com esse rosto, se eu nasci com esse corpo, com esse palco, com essa bunda, se eu nasci com essa ambição? Alô, pai! Alô, mãe! Alô, répteis! Qual será o primeiro a rastejar no meu caminho? Venham! Ataquem-me! Transformem os meus dias em tormentos E as minhas noites de insônia! Eu vou adorar! O tédio é imperdoável! Mais rancoroso que eu sou! Eu não esqueço o que disseram Que sou a puta de qualquer um! Que culpa eu tenho se me presenteiam Eu nunca dependi da bondade de estranhos E como eu sei que eu não valho nada Sei que eu não duro muito Então aqui vai meu testamento Eu, Charles Miller Filho de uma prostituta com açougueiro Lego aqui os meus únicos dotes A minha beleza A minha juventude As minhas insônias As minhas febres O meu prazer E o meu sexo O oposto da morte É o desejo Pra vocês Todos do público Eu Charles Miller estou aqui A puta Voltou! Venham! 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 Venham!